Eu sempre quis jogar aquele SnowRunner, sabe? E a ideia aqui desse jogo nesse estilo é isso. Eu vou ter que superar dificuldades de terreno com veículos especializados, né? Jeep, mano, carro com gancho, passar pela lama, mano. Eu sempre quis jogar esses jogos e eu sempre fico deixando pra depois. Tipo, ah, pô, quando eu tiver um volante, quando eu não sei o quê. Cara, eu só quero um joguinho, mano, lama, carros e esse tipo de coisa. E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Patife e esse aqui é o Expeditions, a MudRunner Game. E é um jogo no qual a gente vai dirigir carros e, mano, descobrir lugares. Eu vou fazer o início aqui com vocês. Agradeço ao pessoal da Focus pelo envio do game. Super empolgado, tô super feliz. Eu sempre quis jogar e aí eu peguei ele pra Playstation. Eles falaram, ah, mano, eu quero Playstation porque eu não quero ter nada me tra... Eu não quero, tipo, pegar e eu pensei em ficar procurando mod, não. Eu quero pegar e jogar. Vou aproveitar aquele lançamento. E vou finalmente enfrentar esse desafio aí, né? Antes de entrar de cabeça, vamos aprender o básico. R2 pra ligar. Pra soltar o freio de mão, pressione X. Comece a andar pra cá. Eita, calma aí. Eu já tô todo torto já. Vai ser desse negócio aqui. Baixou um pouquinho. Continue seguindo os marcadores para avançar, né? Então vamos lá. O negócio aqui é isso, tá ligado? Tem desafio, parece que tem que acelerar pouco, tem que diminuir a pressão do pneu, tá ligado? E esse jogo, pelo que eu vi no trailer, ele tem umas mecânicas que parecem ser muito interessantes, tá ligado? Enfim, eu não sei, não sei nada do jogo, né? Mas quando esse vídeo sair, eu sei que o jogo parece que já vai estar acessível pra todo mundo, né? Tem uma primeira pessoa, será? Deixa eu ver. Tem, ó, tem. Tem uma primeira pessoa. Legal, mano. Tá, aqui é a parte da pressão. Sistema de calibramento de pneus. Para avançar, é preciso ativar a AWD. Dirija por qualquer terreno irregular com mais facilidade, mas a custa de um maior consumo de combustível. Pressione R1 e bolinha pra ativar. Então ali fica o menu, beleza. E ele me explicou o sistema de pressão, mas eu não consegui ver, cara. Ele mesmo me cortou, tá? Eco-batímetro, média profundidade de lagoas. Explore lugares difíceis de acesso por cima. Então, beleza. Então, pô, quando eu tiver dificuldade de chegar em algum lugar, eu tenho um drone. Cara, eu adoro o jogo nessa vibe, assim, de física, super importante. Tá bom, vamos lá, o AWD. Sistema de AWD, que eu acho que é aquela tração... Como é que fala na tração? É o controle de tração, não é? Eu acho em português, não sei. Eu não imagino nada de caso, tá ligado, né? Mas ele, de fato, ficou mais fácil de dirigir, mano. Como é que eu fiz? Eu segurei R1, né? E aí eu apertei ali o bolinha. Etapa concluída. Andamos na lama. Se o vínculo ficar totalmente atolado, é preciso ativar o bloqueio de diferencial, que vai ajudar muito pra isso reduz a marcha. Então, R1. Ah, ok. Aí eu aperto aqui. E aí é meio que o jeito de desatolar ele. Mas aí eu vou jogar de novo aqui um câmbio automático. E vou dar ali, porque agora eu acho que eu só já desatolei, né? Então, beleza. A gente tem uma técnica ali de desatolar o carro. No meio da lama, né? Me parece que não tem muita profundidade. Etapa concluída. Entre no modo de troca. À esquerda está o inventário do veículo. À direita, a área de recursos. Selecione o item da missão, adicione o inventário do veículo e feche o menu. Mas quando eu paguei nisso aqui? Eu não sei, não entendi. Mas tudo bem. Segure R1. Modo automático. L2 pra ir de ré. Ah, mas calma. Tem todo o esquema da baliza aqui. Eu tenho que posicionar meu carro certinho. Ah, porque aqui é a área do comércio. Entendi. Eu entrei só de biquinho. Mas o jogo já me deu mais ou menos na posição aqui. Eu vou precisar provavelmente fazer o próximo... O próximo movimento do carro, né? Deve ser nessa vibe aí. Beleza. Dei uma balanceadinha no áudio. Diminuiu um pouquinho, tá? Ah, tá. Nós estamos mandando avançar de novo pra cá. Beleza. Etapa concluída. Ajuste a pressão dependendo do tipo de terreno. Reduzi-la aumenta significativamente a tração, a custo de um maior consumo de combustível. Abra o menu de sistema de calibragem e reduza a pressão. Pressão reduzida. Confirma. Onde tá meu combustível? Ah, tá ali no cantinho. Ó. Tá horrível de andar assim. Então eu posso abaixar um pouquinho mais. Melhora a tração, né? Mas você vê que eu não... Eu não atolei o carro, né? Beleza. Etapa concluída. Isso aqui é bem... Eu nunca andei. Eu nunca fiz isso aqui, tá ligado? Isso aqui é bem, tipo, fidedigno. É assim, na vida real. As expedições vão levar você por longas distâncias. Para isso, recomendamos que leve galões de combustível. Segura ali um e abastece o veículo. Aí é na lojinha, né? Eu vi que tinha lá na lojinha, lá, galões de combustível para comprar. Mas o jogo não me deu essa opção, né? Etapa concluída. Se eu ver que ele estiver avariado, use peças de reposição para reparo dos componentes variados. L1. Ah, aqui tem as paradinhas que eu posso... Ó, 86, 84, nananã. Então, beleza. E eu posso... Tu dá um concertinho aí de ir na casa dos 7%, ó. E eu vou usando as minhas peças para isso, entendi. E aqui é a gasolina, ok. Então, L1 é a parte de reparo, né? Pô, agora eu estou num terreno menor. Aí eu posso melhorar a pressão do pneu, certo? E aí eu posso desligar o sistema WD. Não posso não, pô. Não posso, cara. Que isso? Doideira, vocês viram? Só de eu desativar o negócio ali, eu atolei uma roda do caminhão, né? Beleza. O básico, pelo jeito, é isso aqui, né? Entregar suprimentos. Cartão de memória, que foi o que eu fui buscar. Ediçãozinha concluída. 3K de Dolin. Fui para 33 mil. Tem tudo o que eu usei. E aí vamos para a matriz. Esse aqui é o tutorial de movimentação do meu... Pô, caraca, maneiro mesmo, né? Pô, podia ter uma musiquinha, né? Vamos ver na hora do jogo. E aí tem as regiões agora. Então, eu seleciono uma região de entrega. Little Colorado é o lugar perfeito para você aprimorar suas habilidades. Então, vamos lá, pô. É o lugar que a gente vai aprender. Tá, são as principais, são as expedições. Então, tem aqui a primeira expedição. É a minha primeira missão. Eu preciso ir até as montanhas para instalar um módulo de rádio que vai melhorar a qualidade do sinal na base. Mas, cuidado, não é uma estrada fácil. Aqui tem meus veículos. Cliquei, posso registrar um veículo. Legal, que não tem muito segredo. Nosso caminhãozinho é esse aqui. Ah, e o inventário dele, pô. Vamos lá. Mas eu tenho que comprar o inventário dele, né? Então, por exemplo, eu tenho 33K. Mas aqui tem um macaco hidráulico. Reposiciona o veículo na horizontal. Só pode ser usado se ele estiver de cabeça para baixo. Eu vou tombar meu carro, né? Tem uma âncora numa superfície plana para um ponto de ancoragem para o guencho. Não pode ser devolvido ao inventário. Telemetro. Dispositivo geodésico para determinar a distância do observador até o objeto. Tá, ó. Eu estou com 140 litros de combustível. Se eu clicar aqui, eu posso comprar um pouquinho mais. Eu tenho peças de reposição 50 e 50. E eu tenho um estepe também. Aqui tem mais algumas coisinhas, tipo marcador para marcar rotas seguras. Aparelho de filmagem profissional. Filma quando os sensores são acionados. Ah, é tudo grátis. Por que são os grátis? Tem uns bancos que são grátis, ó. Monitoramento hídrico, me parece interessante. Rádio de comunicação, me parece interessante. E uma plataforma portátil. Beleza. Esse parece ser importante. É de graça. Se é de graça, eu vou pegar. E eu vou comprar âncora, pô. Porque eu não estou vendo sentido em não comprar os bagulhos, né? Inventário, carga. Quer dizer, talvez eu lote meu inventário, né? Mas tudo bem. E aí, depois que eu fiz isso aqui, então, meu veículo está pronto. Beleza. Mapa, registro, voltar, remover, selecionar. É isso, pô. Mapa. Vá até o estocamento. Consumíveis estão certinho. E agora? Como é que será que eu faço? Ah, tem peças também, ó. De reserva e tal. Tem até outras tintas também, se eu quiser colocar. Aquela skin ali está bonitinha, né? Aqui eu posso, por exemplo, também mexer no motor do carro e tal. Tá, mas e aí? Como é que eu vou para o game? Porque agora eu estou pronto, né? Ou será? Bom, não tem o que fazer outros veículos, né? Não. Ah, boa, pô. Enviar. Ah, porque eu posso ter mais de um veículo. Então, ele faz ali para eu montar o meu estoque de veículos. E aí, eu decido qual que eu vou usar na aventura, né? Na minha jornadinha, aventura. Tá estacionado. Como é que é mesmo? É... Então, eu vou apertar aqui. Vou tirar do parque. Vou ligar aquele negocinho AWD automático lá e partiu. Simulador, pô. Abre o minimapa. Ah, aqui, ó. E aqui aparecem meus veículos, caso eu tenha algum problema, né? Eita! Isso aqui é difícil dirigir assim, cara. Socorro. Vamos dar para a câmera normal. Porque, tipo, eu sei que um dos negócios que eu vejo o pessoal jogando, eu sempre fiquei super curioso, é que a galera, tipo, posiciona exatamente a roda, sabe? Colou. Use o eco-batimento para determinar a profundidade, tá? Abre o menu de dispositivo. Eco-batímetro. Ó, tem um lugar ali que está vermelho, né? Então, o lugar vermelho é ruim. Nossa, mas calma aí, mano. Acaba muito rápido o bagulho. Mas aqui, eu claramente estou seguro. Tá, aí aqui eu tenho o meu objetivo, que é, no caso, a estação de rádio. É isso ou não? Por que eu queria vir aqui? Colete o item. Estação de rádio. Não me deixa, porque eu estou usando alguma coisa que eu não deveria ir, né? É, porque eu já tenho uma estação de rádio. Ele só me está deixando eu pegar duas. Ah, não, pô. Isso aqui não é o meu objetivo, eu acho. Ou é? Inventário. Dispositivos inventário. É engraçado, porque eu comprei a estação de rádio, né? Eu acho que o jogo não queria que eu fizesse isso, tá ligado? É que é literalmente isso, mano. Só que eu não sei porque ele não está deixando eu pegar, tá ligado? Não posso transferir e também não posso pegar. Hum, eu acho que eu não devia estar com essa estação. Bom, pera aí, então. Vamos reiniciar essa bagaça. Beleza, voltei. Cliquei em comércio. Agora eu posso pegar, ó. Era isso mesmo. O jogo não queria que eu tivesse feito o que eu fiz, né? No tutorial. Eu me antecipei, eu vi os bagulho para vender, pô. Eu ia moscar. Beleza. Explore a montanha usando um drone. Abro o dispositivo. Isso aqui eu já... Mano, a gente vai fazendo as coisas antes, né? É o urso. Beleza, aqui é o meu objetivo. Ele quer que eu veja aqui. Visite o topo de uma montanha com o drone. Tá. Eu acho que ele quer que eu literalmente pare na região, né? É isso. Encontra um caminho para subir a montanha. Lá na frente tem um caminho, né? Então eu tenho que vir pela esquerda. Tipo, agora o jogo tá me mostrando, né? Porque eu tô no tutorial. Mas eu acho que daqui a um tempo, tipo assim... Pô, eu preciso chegar ali em cima. Eu vou ter que me virar, né? E aí pra eu não precisar ficar rodando de carro, né? Eu botar o dronezinho pra descolar, pra ver se é o caminho certo, é a melhor maneira. Ui! Aqui eu me azedei, hein, mano? Pera aí. Etapa concluída. Use o guincho para tirar seu veículo de situações complicadas. Engate-o a elementos naturais ou as suas âncoras e puxe. Árvores são bons pontos de guincho, mas podem quebrar. Pressione o triângulo pra engatar o guincho. Ah, nossa, mas foi meio que automático, né? Puxar guincho. Ah, essa mecânica é legal, hein, mano? Aí eu posso soltar o guincho. Então, com o triângulo, mano, é um uso meio que rápido do guincho ali, né? Etapa concluída. Você encontra o guincho no menu dispositivos. Tá ali, ó. Beleza. 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 Etapa concluída. Entregar suprimentos. Às vezes das expedições, você vai precisar concluir entregas de item ou finalizar a construção de uma estrutura. Entrega a estação de rádio. Não sei porque o jogo fez isso comigo, mas vamos lá. Ele ativou o P de Park, né? E aí o freio motor do carro impede ele de cair, né? Etapa concluída. Agora ele tá me dando um objetivo lá longe. Binóculos. Então, abro o minimapa. Olha a área marcada e faço reconhecimento dela. Abre aqui. Binóculo. Usar. Beleza. Use um drone e descubra partes inexploradas do mapa. Ah, que legal. Mas você vai aparecer o celular por causa do binóculo? Tá lá um jacaré, mano. Ó, ali tem um negócio, hein? Descobri uma nova entrega aérea. Olha, tem uns bagulhão aqui, irmão. O que ele quer que eu olhe pra esse tronco? Ah, explore a área. Na verdade, ele tá me dando uma área aqui. Ele quer que eu explore ela, tipo, 100%, tá ligado? 88, 91, ó. Mas aí, qual que é a altura que eu tenho que manter esse drone, será? Pra ele não se perder. Aqui eu meio que já vim. Se eu abrir o mapa... Aqui eu não consigo abrir o mapa, né? Não, eu posso até voltar, né? E aí eu dou uma olhada nessa região aqui, ó. Tem uma região lá no cantinho. Cadê eu? Tá, vamos entregar a área ali? Porque aí eu acho que eu consigo mandar o drone pro resto do caminho, né? Mais uma, como é que eu vou descer? Aqui, ó. Tem caminho, ó. Se liga, ó. Ó, ó, ó. Aí eu vou tentar pegar aquela entrega aérea. Descobri um novo val. Comércio. Ó, aqui tem coisinhas pra pegar, hein? Parte do esqueleto de um dinossauro. Pô, como assim, cara? O que que eu tô deixando aqui? Sucata. Pô, eu queria. Vou deixar esse bagulho. Ah, tem combustível, ó. Então vamos dar ali combustívelzinho. Peças, eu tô bem. Pô, eu tô levando dois itens igual, né? Eu tô sendo burro, pô. O jogo quer que eu explore mais da área, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou, novamente, usar o meu drone pra fazer a exploração dessa área. Porque a parte que falta é aqui, ó. É meio que nesse cantinho aqui, de acordo com o mapa, né? 94, 97, 98. Beleza. Você vai até o próximo ponto. É voltar, né? Olha aí o meu caminhão subindo, filhão. Aí azedou. Então, o segredinho da tração é o quê? Diminuir a pressão. Talvez eu tenha que usar o gancho, hein? Talvez sim, talvez não. Vamos, caralho! Ai, eu bati! Ai, eu bati! Mano, pra tombar esse caminhão aqui é dois palitos. Tô usando um pouquinho mais de combustível aqui, mas eu vou seguir, mano. Porque tá difícil fazer essa subida aqui, velho. Tá, mas aí foi muito, mano. Aí agora eu tomei até o prejuizinho ali. Tá, 90% não é tanto, não. Eu tô bem ainda. O caminhão tá inteiro. Então, murchar o pneu também prejudica a estrutura do carro ali, né? O que eu achei que tinha que acontecer mesmo. Qualquer momento durante a expedição, você pode resgatar seu veículo na base de operações. Então, abre o minimapa. Recuperação. Ah, ele volta. Legal. É, porque a gente já descobriu o caminho, né? Não perguntei nem sentido eu não poder recuperar ele. A gerência aprova. Troféu conquistado. O que eu fiz? Ganha uma recompensa bônus, pô. É isso. Ganhe prêmios. Para a matriz. Mano, irado, tá? Tutorialzinho ainda. Vamos mais. Videozinho tá... Caraca, mano. Tá rendendo isso aqui. Gostei. E aqui a gente já começa... Olha, essa aqui tá bonita. Em Cárpatos. Tem um prólogo em Cárpatos aqui. Ou será que eu sigo fazendo o tutorial no Little Colorado? Ah, chat. Eu confio na gente, hein, mano? Vamos fazer o prólogo aqui. Cadê o meu? Eu já tinha um caminhãozinho. Olha, mano. Agora tem três carros. Pera, já vamos deixar todos no esquema aqui. Beleza. Aí, mano, ó. Todos tem... Como é que é? Todos tem aí cargas diferentes, né? Inventários diferentes. Por exemplo, esse aqui tem muita carga, né? Esse aqui é o balanceado. Esse aqui é o médio. Eu acho que é o que a gente vai usar no rolê mesmo, né? Então vamos começar aqui colocando, por exemplo, o macaco hidráulico. Eu acho interessante. Eu preciso do bagulho da água. Eu acho que é isso aqui. Vamos pegar um pouquinho de combustível. Hum, mas aí ele ocupa espaço, né? Eu não quero tanto assim. Hum, eu acho que, mano, meio que... E a âncora. A âncora me parece interessante, né? Me parece interessante ter isso aqui no carro. No grandão... Eu preciso mexer nele também, pô. Então, mesma coisa. Para... Para... Esse bagulhinho. E é isso. E aí no outro... Pô, isso aqui é só o prólogo aqui, né? Talvez eu esteja me preocupando demais. Mas esse aqui, filhão, é loucura, tá? Esse aqui é loucura. Esse aqui é só para um... Não, não dá para ter resgate aqui. Então, mano... Vral, vral, vral. Show? Ó, o pagamento aqui é R$4,800. Eu estou investindo quanto? R$3,00 e lá vai porrada, né, mano? Ah, e aqui é isso. Não dá para ir? Requisitos. Transporte logístico, macaco hidráulico e âncora. Por que eu não posso começar ainda? Ah, mano... Essa é uma lista de especialidades disponíveis para você. Contrate-os para facilitar a expedição. Obtenha mais benefícios. Mecânicos? Não posso. Ah, tem o cara aqui, ó. O Connor Erickson. Ele tem mais 100 litros de combustível e 200 de autopeças. O binóculo dele tem 150 metros. E a marca dele é subidas e descidas. Agora eu posso ir. Agora eu posso ir. Tinha que ter um cara que tenha uma característica única. Eu acho que eu estou fazendo uma missão muito avançada. Vamos lá. Qual que é a minha missão? Eu nem sei. Mas vamos mandar aqui, ó, o Acteon. E vamos iniciar a expedição, então. Esse mapa parece bonito, pô. Estou empolgadão, estou empolgadão. Ah, sim. A gente aqui foi na coragem, entendeu? Meti o louco. Pô, peraí. Por que eu acho que esse carro aqui está errado? Pô, esse carro aqui está errado, pô. Ah, não. É porque um está um dentro do outro. Entendi. Agora ele vai voltar a ter contato. Beleza. É o momento que estamos tranquilos. Vamos seguir avançando. Módulo de construção. Então aqui eu posso colocar um depósito. De coisas essenciais. Excelente. Porque a gente vai criando a nossa base também. Gosto. O meu objetivo é simples, é acessar a saída da base aqui, né? Entendi. Então a gente pode, além de tudo, montar a base que a gente vai usar de operações aqui nessa região. O jogo quer que eu vá longe pra caramba. Como é que eu vejo o mapa mesmo? Aqui. Tá. Me parece, de olhar de fora, que tem uma rota. Então... Eu não vou me preocupar em andar no meio do mato, não. Eu vou seguir o caminho aqui que eu estou vendo que é um caminho. Aí é que começa a azedar um pouco. Isso aqui já não é um bom caminho pra eu fazer, né? Então eu vou passar aqui pela esquerda. Uma trilhazinha, pá. E as arvorezinhas pequenas ali, na verdade, eu consigo empurrar elas. Cara, tranquilo por enquanto, hein, mano? Meu caminhão é muito bom, mano, né? Eu não tenho como me preocupar com nada. Beleza. Parece que precisamos ir até lá, mas temos que verificar a direção antes. Use um binóculo e olhe o entorno. Ah, garoto. Olha aí. Pô, mas legal que o jogo é bem bonito, hein, mano? Nossa, o jogo é bem bonitão, mané. Tem umas árvores que parecem massinhas, né? Umas árvorezinhas. Opa, o que é aquilo ali? Você descobriu uma nova subida, que é a especialidade do meu personagem. Usando binóculo, descobrir subidas. Pô, nice, hein? Aqui é uma terra, né? Uma terra fofa. Mas, ó, eu achei a subida ali. Aquela subida que a gente quer. Há sempre o risco de capotar ao subir uma montanha. Reduz a pressão dos pneus para uma aderência menor. Vou jogar até mais pertinho ali. E aí? Mano, eu vou jogar no seguro, hein, chat? Vou reduzir bem a pressão. Esse lado da direita aqui tá me parecendo o caminho mais fácil de fazer, hein, mano? Puta merda, não era isso que eu queria fazer, não. O sistema de calibragem do pneu e um guincho. Cara, o guincho me deixa um pouco confuso, porque... Essa subida aqui é muito difícil, cara. Ó, aí eu usei o guincho na árvore. Puxei bem e soltei. Outro guincho. Não, pode soltar. Beleza, pô. Foi tranquilo, pô. Foi tranquilo, foi tranquilo. Pensei que ia ser mais difícil. Vamos aumentar a pressão pro normal. Subi, não danifiquei as... A roda fica? Fica, ó. A roda fica, ela não volta sozinha pro meio, né? Então eu meio que tenho que... Eu tava soltando a analógica e confiando, né? Por isso tem hora que parece que eu perco o controle do carro. Mas beleza. Aqui, ó. Comércio. Entrega aérea. Não preciso disso, mas eu vou levar a sucata. Vou levar o suprimento. E vou levar mais sucata. Devolver. Devolver eu posso simplesmente dar o fast travel, né? Não, mano. Não é devolver não, pô. Mas eu posso, tipo, vir pra cá? O jogo meio que falou que eu podia, né? Era triângulo, não era? Acho que não posso não, mano. Não posso meter um fast travelzão, não. Tenho que descer. Tenho que voltar, tá ligado? Olha, mano. O caminho que eu passei, ele deixa as marcas da rota. Pô, que maneiro, cara. Ou da neve também deve ser legal pra caramba, né? Então, e agora? Como é que eu vou descer isso aqui sem ser muito perigoso? Fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Vamos de dispositivos. E vamos dronar, mano. Será que esse aqui é o único caminho? Provavelmente é o único caminho, tá ligado? Olha lá por trás, ó. Puta, mas é muita árvore, né, mano? Eu tô com medo de me acidentar, mas... Vamos fazer o caminho que a gente subiu. Vai ser o caminho que a gente vai descer, pô. Vamos embora. Ui! Vou deixar uma pressãozinha reduzida. E eu não vou fazer muita coisa, não. Eu vou deixar o caminhão descer. Foda-se! Sou piloto, meu irmão. Me respeita, velho. Já manda a pressãozinha normal. Dale. Dale, 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 dale. Ah, na moral, eu sou um profissional desse jogo, cara. Eu pensei que ia ter dificuldades. Ah, por favor, né? Tenho que respeitar mais a minha história. Vai ser meio chato, porque eu vou passar por dentro aqui daquele caminho que eu fiz e eu não lembro exatamente o caminho que eu fiz, né? Eu acho que não tem segredo, não. Eu vou demorar pra acostumar, só que esse negócio da roda é, tipo, ficar na última posição que eu deixei ela, tá? Saca? Será que eu consigo dar o Byte Sarver aqui? Uh, rapaz. Aí azedou, hein? Tá corajoso, mano. Não dá nem pra enxergar o bagulho aqui. Então, é mesmo que a gente estiver aqui no meio mesmo. Ah, é que é um Explore a Área. Então, pera. Vou ativar aqui. Deixar no parque. Vamos puxar um dronezinho. Hum, vamos dar uma exploradinha na região, velho. Na região. Tá, eu fui burro. Peraí, deixa eu ver no mapa. Ó, é esse canto aqui que tá meio que não descoberto, né? Então, eu consigo colocar, tipo... Beleza, eu acho que eu tenho noção mais ou menos do canto que é. Me parece que é o canto esquerdo, né? Ó, tem um lago aqui. Deixa eu ver se eu acho esse lago. Pô, eu quero um cara que tenha mais habilidade de pilotar o drone, tá ligado? Tinha, tipo, um laguinho. Ah, esse laguinho aqui que eu queria, ó. Porque eu vi que ele, tipo, eu meio que não tenho o... A região desse lago em específico tá zero revelada, né? Então, tipo, eu vou pegar desse laguinho no limite do sinal e aí eu vou circular nessa direção. Aí já tá indo. 93. 95. 99. Vai dar 100 já. Beleza. Entregue na base. Então, é que tá, mano. Eu lembro que tinha um fast travelzinho. O jogo me ensinou um fast travel. Tipo, eu tinha que colocar meio que aqui em cima, assim, ó. Né? É, mas tudo bem. Vamos na marra mesmo. Opa, olha eu deixando o parque ativado. Aí não vai andar nunca, né? Beleza. Pô, vai ser muito legal ver essa base crescendo também, né? Tipo, com equipamentos que podem me ajudar na minha expedição, saca? Aqui, por exemplo, eu provavelmente posso construir alguma coisa. Mas agora eu vou concluir essa missão. Que é uma entrega de sofrimentos. Apex Europe. Ganha um bônus ali por receber menos dano do que poderia, sobre só 4 pontos. E vou de volta para a matriz. Senhoras e senhores. Eu fiz duas missõezinhas de prólogo aqui no começo do jogo, né? Então eu fiz a Carpathos e eu fiz Little Colorado. Bem tutorial, manos. Aí é o seguinte. Se você quiser mais, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais conteúdo, deixa um comentário. Eu vou jogar mais, tá? Vou jogar bem mais aí. Mais um avanção. E pode ser que eu traga, tipo, jogo daqui 5 horas, daqui 10 horas, para ver como minhas impressões estão. Isso aqui é o começo do game. Eu sinto que tem muita coisa para explorar, para entender. Bastante mecânica, mano. Me parece também ser um jogo meio para relaxar. Não sei se dá raiva alguma hora. Mas, a princípio, eu estou meio tranquilo. Ganhei um dinheirinho, fiz umas missões. Me diverti. Temos aqui a garagem, que tem também toda uma parada de personalização. Mano, enfim. Legal. Muito cedo para falar qualquer coisa, né? Para recomendar uma compra e tal. Quanto custa as coisas? Isso aqui já é uma delicia, né? Para servir, você deve possuir o pacote de conteúdo que não possui. Tá bom. Quanto custa, tipo, se eu quiser comprar? Isso aqui custou 80 mil, cara. Então a gente vai ter que, daqui a um tempo, 115 mil, ó. Tem alguns veículos que são realmente bem caros. A gente vai ter que começar a fazer esse esqueminha. Mas, mano, a princípio, divertido, gostosinho, leve. Eu vou jogar mais. Vamos ver o que mais dá para descobrir. E aí, se o vídeo for bem, eu trago uma continuação. Tá bom? Mas, de novo, obrigado pela Fox, pelo carinho, pelo jogo. E, como eu falei, eu sempre quis jogar. Então vai ser bem interessante ver até onde esse jogo me leva, né? Gostou? Deixa o seu like, se inscreve. Tamo junto. Muito obrigado. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu. E tchau.